Com grande alegria nos encontramos aqui na igreja de São Roque, que é uma igreja filial da paróquia de Nossa Senhora da Glória, no centro de Juiz de Fora. Todos os anos celebramos a festa de São Roque no mês de agosto, recordando a disposição desse nosso irmão da fé, que viveu na Idade Média e dedicou-se completamente ao amor de Deus, suportando sofrimentos físicos e morais, mas dando um testemunho de firmeza de fé. Que ele interceda junto de Deus por nós e por todo esse povo que aprende com ele a viver a vida cristã. Saudações a todos que nos acompanham pela Web TV, a Voz Católica da Arquidiocese de Juiz de Fora. Hoje tivemos a graça de acolher o Dom Gil para presidir o nosso segundo dia do trido. Começamos ontem e estamos rezando aí de acordo com a proposta do sínodo, para que a igreja particular de Juiz de Fora se faça cada vez mais missionária. No domingo vamos ter a festa em louvor ao nosso santo quadroeiro, São Roque. Um homem que, como sabemos, suportou diversas dores e também o desprezo de muitos, mas que aceitou fazer um caminho com Jesus Cristo e hoje é exemplo para todos nós. Então, três dias de celebração, no domingo a festa, louvores a Deus pelo exemplo e testemunho de São Roque em nossa vida. Que ele interceda juntamente com Santo Antônio por toda a nossa Arquidiocese. Quero suplicar ao nosso Senhor que, por intercessão de São Roque, envie uma bênção especial a você e a todos os seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.